How stuff works? É legal saber! Dos casos de incidência da CPMF com alíquota zero, podemos destacar transferência entre contas do mesmo titular, resgate de depósitos judiciais e consignação em pagamento, aplicações na chamada conta investimento, em bolsas de valores e mercados, transferências de recursos aplicados em planos de previdência complementar. Os defensores da contribuição alegam a fácil cobrança, a baixa sonegação e o alto poder arrecadatório como pontos favoráveis à sua manutenção. Aqueles que são contra afirmam que, por incidência em cascata, a CPMF atinge toda a sociedade sem levar em conta a capacidade contributiva de cada um. E ainda eleva preços de produtos e aumenta os juros na concessão de crédito, retirando dos cidadãos recursos que poderiam ser destinados à poupança ou ao consumo. O governo diz que seria obrigado a substituir a receita perdida com a extinção da CPMF através do aumento da alíquota de algum outro imposto. Está em tramitação no Congresso um substitutivo à proposta de emenda constitucional que prorrogava a CPMF até dezembro de 2011, autorizando o governo a transformá-la em imposto. A nova sigla seria IMF, Imposto sobre Movimentação Financeira. Ao invés de extinguir a contribuição provisória, o governo pretende, no mínimo, prorrogá-la e, quem sabe, torná-la permanente. O House of Works explica como funciona a CPMF. O House of Works é legal, Fabio.